Ministério da Duração e Vida Horizonte Vivo Distante Rosa de Saró Uma História em Canções Verônica Firmino, Produtora Quando Deus Se Calou Padre Zezinho E em latim gramíba para Perdonem-me em português Extraordinário Amor de Deus Aline Barros Obrigado Obrigado Nós Creio que está pensando Eu não sou Aline Barros Aline Barros é minha mulher Deus nos regalou Uma menina De 30 dias E Aline não podes venir E me deu a incumbência De estar aqui E Graças De verdade que estou Muito contente Porque o amor de Deus Encontrou nosso coração E tudo o que hacemos Hacemos para a glória E Ele ainda nos regala Presentes tão hermosos como estes Eu só posso dizer Por todo o Brasil E tem mudanças Porque esta é a nossa maior missão Que Deus os bendiga Graças a todos Latina América Mejor álbum instrumental Obrigado 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 Obrigado